E aí galera, beleza? Eu sou o Charles Gaspar, sou faixa preta da Impact BJJ, e hoje eu vou mostrar para vocês uma raspagem de laço gado, finalizando na chave de bíceps. Então eu tô aqui, na guarda-aranha com o meu adversário, fazendo a pegada forte. Em seguida eu vou botar o pé na cintura aqui e vou afastar ele um pouco. Afastei o meu adversário, eu vou tirar esse pé do bíceps aqui e vou abrir ângulo para vir entrando o laço gado. Quando eu fazer o laço gado, meu joelho vai sair para fora um pouco aqui, para não deixar espaço para ele amassar minha perna. Fiz isso, eu vou tirar o pé da cintura e vou fazer uma dela riba invertida aqui, trazendo ele para cima de mim. Logo em seguida, eu vou soltar a pegada do braço e vou entrar aqui ó, minha mão na frente da canela dele e vou girar para dentro. Nisso que eu girar, eu vou pegar impulso e vou raspar o meu adversário. Na hora que ele cair, eu vou soltar essa pegada da calça, vou jogar em S e vou terminar aqui ó, na chave de bíceps. Agora eu vou vir abraçando a coxa e o pescoço dele e ajustando a finalização. Para essa faixa colorida, eu posso pegar e jogar a perna para fora e ganhar o ponto da raspagem. Beleza? Cus!